12 horas e 3 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, chegou aquele quadro que eu adoro, agora é com você! E a gente vai mostrar pra você, pra gente aqui rever, né, nós vamos rever agora os dois rostos que ainda não apareceram. Ei, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, solta o primeiro rosto! Tu podia até estar aborrecida nesse dia, mas ganhou uma sexta ótima, o que já é uma boa notícia, viu? Vem cá, vem logo aqui, aparece logo, porque a gente tá esperando você pra poder te conhecer, saber seu nome, saber quem vai trazer você e a senhora já ganhou uma sexta ótima e quem te trouxer também vai levar uma sexta ótima pra casa. Tem mais um rosto aí, roda pra mim! Enxerida! Enxerida! Não pode ver uma câmera que já liga o botão do sorriso, né, igual comigo, parece comigo, viu? Vem logo aqui, vem e traz uma pessoa com você, que você já ganhou uma sexta ótima e a pessoa que tá contigo também já ganhou. Agora, gente, presta atenção, tem mais um rosto, aqui no Tony, aqui no Tony, tem mais um rosto aí, viu? Tem mais um rosto aí pra gente conhecer? Roda o rosto novo pra mim! Essa aí nem percebeu que tava sendo filmada, não tem problema, o que importa é que ela foi capturada pela nossa lente e agora a gente também tá te esperando pra te dar uma sexta ótima. E por falar em sexta ótima, 12 horas e 16 minutos, vem cá comigo! Olha quantas sextas a gente tem aqui! Cestas ótimas, 5 modelos de sextas. Tem a sexta prêmio, que tem o valor de 50 reais com 11 itens. Sexta bronze, no valor de 65 reais com 14 itens. Nossa sexta prata, no valor de 100 reais com 17 itens. E olha a sexta ouro aqui, no valor de 150 reais com 27 itens, incluindo material de limpeza. Gente, que cestão esse aqui, hein? Cesta diamante, 170 reais com 26 itens. As cestas ótimo, aceitam todos os cartões de crédito, incluindo o cartão de débito e também vale a alimentação. Não aceita nota promissória. E entrega grátis em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar de Manaus. E olha, as cestas ótimo podem ser personalizadas também. Isso significa, se você consome mais arroz, mais macarrão, pode colocar mais arroz, mais macarrão, em vez de mais feijão ou em vez de mais farinha, por exemplo. Você pode manter contato pelo WhatsApp 991-88-0321 e o 984-00-0339. Cestas ótimo e o nosso quadro agora é com você. Uma parceria para levar a cesta para você que está aí do outro lado em casa, viu? E olha, fica ligado que chegou a hora. Chegou o momento da gente fazer sorteio de ingressos aqui. Atenção, vamos soltar agora todos eles? Nós temos um, dois, três. Atenção, par de ingressos por Centerplex. Atenção, quem está aí ligado, par de ingressos por Centerplex. Não vou botar nenhum sinal aqui do lado, mas vou fazer o sinal no Cinemark, porque a gente está com vários ingressos no Cinemark. E é a foto, isso, vai ser um para o primeiro sorteio, dois para o segundo sorteio, três para o terceiro sorteio. Eu tinha pensado nisso, cara, isso foi transmissão de pensamento. E eu vou rir para ver se alguém manda uma foto comigo rindo, né? Esse aqui não precisa, porque eu só vou fazer esse sorteio aqui. Esse é de hoje. Atenção, sorteio do Centerplex, que fica lá na Grande Circular. E tá aí, olha, se você bateu essa foto, vai valer, porque a gente está atualizando o nosso WhatsApp ali. Agora, presta atenção, vou botar aqui na minha cintura. Primeiro sorteio do Cinemark. Atenção, agora eu vou botar o um do lado. Primeiro sorteio do Cinemark. Porque eu tenho mais três pares. Ok, valeu. Segundo sorteio do Cinemark. Eu não me encontrei, né? Segundo sorteio do... Quem bateu, foto, bateu. Quem não bateu, vai perder. Terceiro sorteio do Cinemark. Quero ver quem vai flagrar essas fotos. Ok, vamos lá. Eu tô com todos aqui, tá? Pronto, três pares. Ed, cadê a Ed? Vamos fazer o nosso Agora Premiado. Agora Premiado, 12 horas e 19 minutos. Fica ligado, Agora Premiado no ar. Não diga Lô. Não diga Lô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, né Edinha? Isso mesmo. Tá aberto lá? Tá aberto, sim. Tá ótimo. Tá aberto todos os dias. Vamos pra Cidade Nova, não diga Lô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Atenção. Diz Alô Tu. Alô? Diz, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Acertou! Já quer dar cola, né? É cola, filhão. Já quer dar cola. Como é seu nome? Obrigado, Mar. De nada! Eita, bagaceira! Como é teu nome? Como é teu nome? Marcos? Marcos, quem tá em casa contigo, Marcos? Tem um negócio vibrando aqui, é? Ela não pode entender não, porque ela tá no ar. Marcos, quem tá contigo? Oi? Quem tá em casa contigo, fazendo essa festa toda? Ah, eu tô te ouvindo. Fala com a nossa produção, Marcos. Eu não consegui conversar. Ed, muito obrigada. Eu te agradeço. Vim, Marcos. Até a próxima quarta. Beijinho pra vocês aí de casa. Por que ela tá com a mão escondida aí embaixo? Por causa do celular dela? Ela tava vibrando o balcão. Até quarta-feira que vem. Um grande beijo. Um beijo pra vocês, viu? Doze horas e vinte e um minutos. Você que tá aí do outro lado, o Emerson foi lá pro Santo Antônio, pra zona oeste da cidade. E a gente vai saber o que foi que ele apontou por lá. Emerson Santos, na minha casa agora. Roda pra mim. Oi, Márcia. Tudo bem? Pois é. Hoje o quadro na minha casa agora tá muito especial, viu? Eu estou aqui no Santo Antônio, no Beco São Lázaro, aqui ó. Nessa região aqui, que tem uma vista maravilhosa. É um bairro alto, né? E vamos lá com os prêmios da loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Dia dos Paixos tá chegando aí, é domingo. Então não deixe a sua oportunidade passar pra você presentear maravilhosamente. Bem, eu vou entrando aqui. Qual o teu nome? Lucas. Lucas, posso entrar aqui na sua casa, Lucas? Posso entrar aqui na cozinha também? Pode, pode. Então vamos. Você mora aqui há muito tempo? Sim, toda a minha vida eu morei aqui. Toda a tua vida, né? Tá certo. Vinte anos, né? Tá certo. Eu vou falar aqui com a minha amiga. Qual o seu nome? Cleonice. E o seu nome? Francisco. Você é o Francisco, né? Tá certo. Posso entrar aqui na sua cozinha? Porque a senhora mora há muito tempo aqui, né? No bairro? A senhora mora há muito tempo? Cinquenta e seis anos. Cinquenta e seis anos. Ah, tá certo. Bacana, né? Quantos filhos? Dois, dois do coração. Quatro filhos. Quatro filhos. Quantos netos? Ai, oito. Oito. Oito netos. Tem bisnetos também? Tenho. Quantos? Duas. Então pronto. Família grande, né? Chapeama também? Seu sobrenome não, né? Seguinte, meu amigo, valendo o prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Eu quero saber de você qual é o nome do quadro que dá quinhentos reais em vale-compras para os nossos telespectadores? Ah, isso aí é fácil, é o segredo do cofre, não é? Tem certeza? Com certeza. Absoluta? Sim. Ganhou! Ganhou aqui o prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Eu que agradeço, eu que agradeço. Tá certo. Agora vem comigo, baixinho, que temos mais uma missão, porque hoje o quadro na minha casa agora vai receber, né, com muita alegria, uma quadrilha, uma ciranda, é isso mesmo? Deixa eu subir aqui. Olha o som, olha aí, sente o som aí, ó. É, vamos lá, baixinho. Deixa eu chegar, deixa eu chegar, cheguei. Olha aí. Quadrilha Diva na Roça. Eu estou aqui com o senhor Marcos, que é o coordenador dessa quadrilha. Olha aí as meninas aí, ó. Ah, e tem uma bebê ali também, né, senhor Marcos? É mascote, é mascote. É mascote, né? Gadrinha, mascote. Tá certo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, há quanto tempo a quadrilha existe? Trinta anos. Há trinta anos? Trinta anos. E são quantos pares? Vinte e quatro pares. E quem está nos assistindo também quer fazer parte dessa quadrilha, como é que funciona? Ou só é para o povo aqui do Santo Antônio, do bairro, da região, como é que funciona? Não, a quadrilha sempre é uma quadrilha de portas abertas para todos que queiram participar conosco. Inclusive, hoje nós temos uma reunião já para tratar do assunto de 2019 e quem quiser participar pode vir aqui na rua Miguel Ribas, número 15, Santo Antônio. Há quantos anos existe a quadrilha? Trinta. Há trinta anos? Trinta anos. Olha que bacana. Olha as meninas aí, ó. É bacana. É uma quadrilha tradicional. Tradicional, é. Tradicional e estilizada, né? Tá. Apresentação de quanto tempo? É trinta minutos já com casamento e tudo. Tá bom. Já já vou perguntar das meninas aí. Agora, baixinho, é o seguinte. Vem cá comigo aqui. Seu Marcos, eu tenho uma visão privilegiada, né? Porque nós temos ali a imagem do teatro, né? Teatro Amazonas. Teatro Amazonas ali, baixinho. Tem um teatro ali. Olha essa vista maravilhosa. Tem um teatro Amazonas ali, né? E o centro da cidade também, ali, nessa direção. Temos também a imagem aqui do V8, não. Vira Alves, Vira Alves, né? Aí, essa visão bacana. Pra cá? Pra cá, o Sambódromo, a Arena da Amazônia, né? E nessa direção aqui? É a ponte Rio Negro, né? Nós temos a privilégio de ter essa visão, né? Olha, gente, aqui é a ponta do vento mesmo. Bate um ventinho legal. Bate, bate. Aqui, realmente, aqui é bem ventilado. Tá certo. E tem uma pessoa ali na cozinha, ali. Deixa eu correr aqui. Eu quero saber aqui da cozinha. Olha, já já vou falar com ela aqui também. Olha, tem uns cachorros aí também. Estão dormindo os cachorros. Olha o tamanho desse cachorro. Só passar aqui pra ele não me morder. Olha só, tudo bem? Tudo jóia. Qual o teu nome? Angela. Angela, tá fazendo... O que que é isso, Angela? Eu vou preparar aqui um bolo de abacaxi, que hoje a noite vai ter reunião. Mentira. Eu vou vir, tá? Tá bom, pode vir. Pode vir. Tá certo. E aqui tem um arrozinho. Olha aí, ó. Bolo de abacaxi, né? É. Eu pensei que fosse aquele de caixa. Não, não. De abacaxi. E tem uma banana, tem uma varinha, tem um feijão. Essa cozinha aqui. Já cozinhou pra quantas pessoas aqui, mulher? Mais de 500. Mais de 500 pessoas? Quando a gente faz evento, né? Eita. Feijoada, promoção churrasco. A gente cozinha pra muita gente. Muita gente, né? Comida boa. Eu acho que é, né? Porque a gente vende tudo. Então é boa. E o preço é bom também, né? Também. Então pronto. Vem comigo aqui baixinho. Valendo um prêmio, você pode ganhar um prêmio, viu? Se bem, tá do Marcos aqui. Marcos, seguinte, vai pra cá. Pra te fazer uma pergunta pra você ganhar e concorrer a um prêmio. Cadê o prêmio? Da loja Variedade Salmo 91. Vem cá, meu amigo. É o seguinte. Qual é o nome do quadro que dá 500 reais em vale-compras na loja Variedade Salmo 91? O segredo do cofre. Tem certeza? Absoluta. Será? Não tenho dúvida disso. Ganhou! Meu Deus do céu, obrigado. Ganhou um prêmio. Muito lá no Salmo. Então pronto, já é cliente especial. Então tá sendo brindado aí. Tá recebendo aí um prêmio aí do Salmo 91. Obrigado pela audiência. Obrigado. Com certeza. Quer mandar beijo pra quem? Olha, eu quero mandar beijo pra todos os meus queridos bailarinos da minha junina, que deram um show na arena lá no CCPA. E vamos agora trabalhar pra 2019, pras famílias deles, né, que dispuseram, né, os seus filhos pra participar da nossa junina. É isso. Eu quero só agradecer a todos que colaboraram conosco. Tá certo. Agora eu vou encerrado aqui. Vou perguntar o teu nome. Qual o teu nome? Thaís. Thaís, aí é qual o teu nome? Luciane. Luciane. Oi, bebê. Olha aí, Márcia. Dança, bebê. Olha que linda. Qual o teu nome? Dini. E qual o nome dela? Cadrine. Ô? Cadrine. Cadrine. Aí os meninos aqui, qual o teu nome? Lucas. Lucas. E o? Yuri. Yuri. Então vou encerrado aqui, Márcia. É contigo aí nos estúdios. E olha, sexta-feira eu volto com o quadro Na Minha Casa, Agora e Ele. E olha, sexta-feira eu volto com o quadro Na Minha Casa, Agora e Ele. E olha, sexta-feira eu volto com o quadro Na Minha Casa, Agora e Ele. Ô meu Deus do céu! Essa coisa gostosa! Se eu pego um burcão toda, ainda exprima o padrão dela, até ela chorar. Mentira, a gente não pode fazer isso não. Doze horas e vinte e oito minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp. Cadê as fotos dos ingressos? A gente conseguiu as fotos dos ingressos? Cadê as fotos dos ingressos? A gente não conseguiu as fotos, mas amanhã a gente vai trazer o resultado dos sorteios de hoje. Gente, amanhã vai ter mais sorteio de ingresso. Fiquem ligados. Agora os sorteios de hoje, só vai ganhar o pessoal que tirou a foto quando eu tô mostrando o número aqui, tá bom? Então fica ligado aí do outro lado. Doze horas e vinte e nove. A gente vai encerrando o nosso programa? Acabou! Acabou! Ah, tem um minuto de redação ainda. Quem é hoje? É o Nicolas? É a Mara? Quem é o minuto de redação de hoje? Nicolas, Mara, vamos pra lá pro nosso portal que tem notícia o tempo todo, todos os dias, vinte e quatro horas por dia. O portal não dorme pra poder manter você muito bem informado. Então bora saber o que é notícia no Brasil e no mundo, na internet. E quem traz os destaques hoje lá do portal é a Rita. Fala, Rita. Olá, vamos começar esta edição falando de política. O deputado estadual Luiz Castro usou a tribuna da Assembleia Legislativa pra denunciar que o governo do estado continua condenando à morte pacientes renais que precisam de hemodiálise e transplante de rins. Segundo a Associação de Pacientes Renais, somente neste primeiro semestre, 150 pacientes morreram. O deputado afirma que desde os governos de Omar Aziz e José Melo, os pacientes renais do estado vêm sofrendo com condições precárias no atendimento. Uma situação lamentável que vive o sistema de saúde aqui do estado. O deputado Sabá Reis também usou a tribuna pra criticar o governo de Amazonino Mendes, em resposta a uma reportagem veiculada pelo Jornal em Tempo, que informava que a ordem do governador é prejudicar a candidatura à reeleição do parlamentar. Sabá Reis disse que a perseguição que vem sofrendo é por fiscalizar um governo ineficiente e, segundo ele, o mais corrupto das gestões de Amazonino. E após 14 horas de fechamento, a fronteira do Brasil com a Venezuela foi reaberta nesta terça-feira. A decisão foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Na segunda-feira, o juiz federal Hélder Girão Barreto, da Primeira Vara de Roraima, decretou de forma a eliminar a suspensão da entrada de venezuelanos no Brasil, até que os venezuelanos que já estão em Roraima fossem levados, transferidos para outros estados brasileiros. Esse debate se estende desde abril, quando o estado de Roraima solicitou ao STF o fechamento das fronteiras, pedido que foi negado pela ministra Rosa Weber na segunda-feira. Ontem, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Morum, afirmou que tem consciência da responsabilidade, inclusive humanitária, e avisou que o Brasil vai manter as portas abertas para os venezuelanos. Essas e outras notícias você acompanha no portal emtempo.com.br. E nós também estamos nas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial. Uma boa quarta-feira para todos vocês. Muito obrigada, Rita. Uma ótima quarta-feira para você também e para todo mundo aí do portal. A gente vai encerrando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Amanhã tem mais, hein? Fica ligado.